Não tenho nem dúvidas, é com muita alegria que a gente recebe esse grupo de nove suplentes que vieram para o nosso partido para militar, para fortalecer o partido, ajudar a crescer e trabalhar nas comunidades para cada vez mais difundir o nome do Solidariedade, levando a nossa mensagem para os seus bairros, para as suas comunidades. Por que o senhor acha que tem tanta gente, existe um outro partido recém-criado também que parece que não está recebendo tanta adesão? Por que as pessoas estão procurando exatamente o Solidariedade? Olha, o Solidariedade é um partido que nasce livre, é um partido que tem na sua essência o trabalho, tem na sua essência a liberdade. Eu acredito que a gente também está colaborando, difundindo, levando o nosso partido às comunidades, dialogando com a liderança, eu acho que isso está sendo feito a diferença. É muito importante hoje, quando nós vimos o nome Solidariedade ao partido, já diz tudo, que é o nome. E é isso que o nosso grupo precisava, compor, junto, só o grupo de nós aqui, estamos trazendo praticamente 8 mil, todos foram candidatos, suplentes, e estamos aqui hoje felizes em estar no partido, que com certeza o nosso vereador Jovalencar vai abrir o espaço justamente para nós fazer política, que é o que nós sabemos fazer. O senhor acredita que aqui, os senhores acreditam que é um partido que pode dar voz e vez a vocês? É, com certeza. Nós fizemos um bom serviço na nossa candidatura para vereador, mas não encontramos espaço para trabalhar a nossa política. E com certeza nesse grupo, nesse novo caminho, com certeza nós vamos encontrar um bom caminho para nós fazer a nossa política.